Olá, eu sou o Rui Rocha, tenho 30 anos e sou técnico de controle e operações de energias renováveis. Quando comecei a trabalhar na EDP Renováveis, foi por ser uma empresa do futuro. Um tipo de energia novo, mais limpo e que ia-me dar a possibilidade de crescer, porque o futuro serão as energias renováveis. Um técnico de controle e operações de energias renováveis monitoriza em tempo real todos os ativos da EDP Renováveis, ou seja, aerogeradores e parques fotovoltaicos. A partir daqui, controlamos todos os aerogeradores de países como Portugal, França, Bélgica, Itália, Polónia e temos uma supervisão como backup dos parques da Roménia e do Brasil. Ao seguir em tempo real todos os aerogeradores, quando um deles para, ou mais do que um, nos casos em que o alarme seja remoto e nós temos permissão para arrancar o aerogerador, podemos fazer um reset desse alarme e pôr novamente o aerogerador a funcionar, tanto seja aqui em Portugal, como seja na França, como seja na Itália, como seja nos países que nós operamos. Somos sete técnicos de controle e operação de energias renováveis, em que trabalhámos por turno, sete dias por semana, 365 dias por ano. As duas maiores responsabilidades do nosso departamento são garantir a segurança de pessoas, equipamentos e maximizar o potencial que o vento nos dá, ou seja, pôr à marcha assim que possível os aerogeradores o mais rápido possível. Nas competências pessoais, necessámos de ser pessoas organizadas, devemos ser concentrados, porque pode não estar a acontecer nada, mas a qualquer momento pode acontecer tudo. Temos de ser pessoas calmas, para reagir à diversidade com muita calma. Depois das competências técnicas, são conhecimentos da eletricidade, cursos ligados à engenharia eletrotécnica, e reconhecer os regulamentos de média tensão e de alta tensão para desempenhar as atividades com segurança. Uma das grandes satisfações que me dá esta atividade é o facto de saber que, com o crescimento das energias renováveis pelo país, vai trazer muito trabalho às regiões onde normalmente ele não existia. Um trabalho descentralizado, no interior do país, que é onde se situam grande parte dos parques ebólicos. Temos o facto de trabalhar numa empresa com grande visibilidade externa e trabalharmos com outros países, falar com pessoas de outras geografias, que também é muito compensador. E é assim que eu vou construir no meu futuro.